Vamos para a usina, aí a gente vai para as estruturas E aí lá deve ter o bendito né Lembrar de pegar o D-Rex e sair fora Senão a gente não vai fazer a nossa missão principal e a gente vai ficar perdendo tempo aqui Usina de minerais, cadê essa parada? Ali ó Vamos explorar um planeta gigantescamente grande de gelo que não tem nada para fazer Mas é bem bonitinho E quase que dá para ir voando viu Deixa eu botar um ponto aqui que eu upei e eu aumentei o nível do D-Rex, estou com dois pontos Vou botar aqui, você pode tentar hackear travas especializadas e é possível acumular três tentativas automáticas Beleza Legal É o DigiHack Talvez eu não tenha entendido 100% como é que funciona o DigiHack viu, porque parece que tem coisa Tem mais coisa do que parece Tem mais coisa do que parece O Salto do Espaço O Salto do Espaço Porra Tem uma nave ali? Interessante hein Eu posso roubar essa nave aí pra mim hein Se for do pessoal mal Estação de Suprimimentos Interessante Pode ser que seja pessoal de boa Cerveja Cerveja Refeição Cara, aqui tenho certeza que tem DigiHack mano Tenho certeza Eclipse Beleza 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 Vem aqui ó, toma E a nave saiu fora, era pra não ter entrado na nave Eu sou muito burro Podia ter roubado essa nave pra mim Vacilo Que vacilo Que vacilo Não tem nada aqui Não tem nada aqui Por favor digi-reque por favor Só um mano, só um digi-requezinho Polícia Não tô acreditando não E aqui onde poderia ter não pode entrar Foda em Só tem um PC aqui Painel de missões Como assim painel de missão? Não tem missão Tem mano, vou ter que ir pra outro planeta Na moral Ou então pousar em outro canto desse daqui Essa porta aqui não abre Deserto aqui não tem nada Complicado mano Eu acho que digi-reque não encontra-se não Tem que encontrar dentro de algum canto Beleza, vamos pousar em outro local desse planeta aqui pra ver Deixa eu tirar minha dúvida Se eu pousar aqui do lado Será que eu vejo os mesmos locais daqui? Eu lembro dos locais hein Só pra saber se eu pouso mais perto ou não Ou é tudo aleatório Ah, tem um canto novo aqui já Estruturas Engraçado velho Parece que um pontinho assim você muda já Muda tudo né Vamos nesse daqui, que esse daqui deve estar legal Em cima da montanha O mapa da superfície Realmente não tem nada aqui Eu não entendo como é que é esse parado Se é procedural Acho que deve ser Você simplesmente Entra na parada No planeta em qualquer local Pra explorar E essa exploração ela é randomizada né É legal, é Mas é bem troll né Você não vai conseguir mesmo explorar como você quer Esses locais por exemplo são É Randomizados Eu acredito Eu soube aqui Eu vou virar cima Essa daqui é grande viu Essa área está desligada Você precisa sair Tá Não posso entrar aqui não É proibido Eita Isso aqui é grande viu Vei Muitos robôs Eu só quero um digi-hack É só robô aqui Só quero um digi-hack O documento Ninguém ta me vendo Digreq por favor Créditos Transmissor Por favor me da um digreq Tem robô pra caramba aqui Tô achando que eles vão me matar Tá Não sou permitido mas tô entrando Tem ninguém vendo Só os robôzinhos Tô numa fábrica de robô Tô dizendo que eu sempre me debato na cozinha Um local que só tem robô até a cozinha Abre porta Abre uma porta aqui hein Caraca o esqueleto humano aqui O cara morreu vei Um cometa que é isso Não vou ler agora não Que isso mano Tô precisando de digreq Cair na lava? Como assim na lava? Tá louca? Tão um planeta de gelo fi Tava doida, a mulher tá doida Cair na lava Cair na lava Tá louca fi Assim cair na lava? Que arma ruim? Engraçado Abre essa porta aqui Pra que né? Pra acessar a cozinha Passou Estranho Não tem nada Não tem nada Digreq, cadê você? Tô ficando revoltado hein vei Tô puto Caraca olha a lava Tem lava mesmo vei A mulher tá doida, a mulher tá doida não Digreq Peguei hein Calma dog Já sai Peguei o digreq, peguei um negócio dourado Tô saindo fora, não quero briga Fique tranquilo Aqui teria uma nave mano Teria a minha nave Mano esse aqui é bem legal hein Me desculpa aí, mas é legal Ops Deixa eu sentar aqui pra poder né Fazer minha viagem rápida pra gente continuar nossa missão principal E ver que item foi esse que eu peguei mano Dourado Efeito incendiário É um traje espacial combate da lenda Da UC Lenda Lendário né Energia Muito EM aí Eletromagnético Interessante isso aqui Deixa quieto aí Então meus amigos Nós estávamos aqui pra quem não sabe né Fazendo a missão principal lá do velho E eu preciso de um digreq pra poder entrar no local Mas eu não consegui porque eu fui burro Gastei meus digreqs e não salvei Daí eu vim atrás desse planetinho aqui O digreq E aí estamos atrás do digreq Mas agora a gente vai voltar pra nossa missão principal Né No núcleo de Neon Agora a negociação vai andar Sem mais atrasos Tá, primeiro nós vamos na casa do caffi Que eu vou usar um digreq Eu vou usar de outro Mas lá dentro da casa dele pode ter um Vem aqui Deixa eu ver onde é que é Deixa eu botar a missão aqui né Aqui ó Vasculhe os dormitórios do vendedor Agora vai hein Apareceu mais uma missão Meu Deus tem missão demais nesse jogo Vamos fazer todas Meu Deus A casa dele é bem aqui Bem ali Eu pensava que eu tava no outro planeta e já ia voar Tá aqui ó Salva aqui E aperta o botão Iniciante eu não consegui Como é que pode véi? Iniciar em série chave Iniciar em série chave Iniciar em série chave A organização Sua função dentro da Aeroespaço 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 Que tem um sanitário fulleragem aqui Não tem nem pra onde sair Ó Aí tem E... O PC Pelo menos o cara tem uma RTX 4090 aqui né Correspondência pessoal 1 Para Musgrove Talvez você não saiba Mas tem um objeto que seu empregador possui que despertou o interesse de outras pessoas Agora eu sei que você é assalariado mas qual é o problema de batermos um papinho? Além disso temos informações sobre sua carreira que bem se eu fosse você gostaria de saber Uma amizade Um estranho Não estou de brincadeira amigo Aguarde a chegada daquele aviso de desligamento em breve Você precisa pensar no seu futuro e nos poucos e preciosos dias que ainda tem antes de desativarem seu acesso Amizade É... Como discutimos Você precisa mudar aquele objeto de lugar o mais rápido possível Suponha que esteja sendo observado É só uma questão de tempo até virem atrás de você Amizade Como assim mano? O negado está atrás dele? Agora quebrou né? Porque eu estou sem jj hack E eu tenho que conseguir o jj hack Deixa eu ver Eu estou sem jj hack Meu Deus do céu Que escrotagem Que escrotagem Antes de eu ir nos controles da porta para continuar a missão eu tenho que pegar um jj hack né mano? Então... Então é isso né mano? Eu tenho que pousar em algum canto aqui Aqui não dá para pousar? Não tem nenhum canto que dá aqui Deixa eu ver aqui em outro planeta aqui A gente já foi nesse né? Deixa eu ver aqui outro mais legal Alguma lua que não tenha nada Essa aqui ó Que não tem nada Eu gosto quando não tem nada Vamos para lá Vamos para um planeta que não tem nada Só para poder eu pegar um jj hack E ai tem um fucking pirata ali Mudou sem bala Batalha especial pelo jj hack Batalha especial pelo jj hack Vamos lá Vamos lá We've been hit There's no getting out of this one Lave o Basto Morreu fi Quero digir hacks Direitos que de saque já me bastam Não preciso de pagamento Direitos que de saque já me bastam Valeu Salvei um zé ninguém aqui Mas o que eu quero mesmo é o Deixa eu ir ali pegar alguma coisa Vai que tem um digi hack Sei lá, vai que tem Chegando Chegando Suporte Uns besteirinhos aqui O que mais? Tem mais coisa? Tem ali ó Os piratas escarlates Prata Acabou? Acabou Parece que tem mais coisa aqui ó Ali é a galera que eu salvei Tá de boa Vamos de planeta E essa nave zona aqui? Doideiro viu Doideiro viu Tá Destroços de espaçonave Eu to aqui né Pera aí Deixa eu sair aqui, pera aí Ah, isso aqui deve ser a nave quebrada deles né É Tá, então aqui não tem nada Atributos Tem um atributos ó Mina abandonada Vamos pra cá Procurar digi hacks e entrar na mina né Vai dizer que eu encontrasse um A pessoa se encontrasse um Uma peça lá Uma atributos Vamos ver o que está lá Que a gente tem ferro já Ih, já tem O hélio Não, tem não Tá, a gente tem uma mina abandonada Tem ali um Estruturas ali Uma fábrica igual aquela lá Nossa, que coisa hein velho Opa, mina abandonada Mas tem ali ó Um eclíptico Eu já vou pegar aqui uma arma zona Pra rasgar o cara já No meio Os caras já estão putos hein velho Pra Poxa Não! Acabei que o cara rodar Ai! Ai! Todos tiros! O que é isso? Sem bala aí. Carrega aí. Carrega aí. O cara tava me acertando pela porta mesmo, véi. Ih, acabou meus HP. Aí quebrou. Aí que... Acabou os HP, galera. Fudeu. Uh, kit médico. Mas o mais importante, tem Jack. Não, minha cabeça! Controle de torretas, aí sim. Atualizar configurações. Recalibrar. Bom demais. Deixa as torretas fazer o trabalho delas. Tá rolando umas tretas aí, hein, véi. De verdade. Vamo lá. Vai ajudar a Sarah, né? Pobreta... Tá mal. Vamo com essa Titan aqui. Tá. Tem mais um ali. O cara explodiu. O cara explodiu. Tem algo valioso? Tem nada de valioso que eu não tô vendo, eh... DigiHack. Opa. Era pra abrir, na real. E tem um cara ali ainda. Um cara bem aqui que acabou de morrer. É esse? Acho que era. Matei geral, meu irmão. Matei geral. Tá. Vamo entrar ali. Temos que achar DigiHacks. O objetivo do jogo é achar DigiHack. Engraçado. Parece que... Será que não teria como você fazer... Ah, não. Essa missão sem DigiHack, mano. Eu acho que eu tô sendo trouxa, como normalmente acontece. Sabe? Você ficar mandando igual o idiota. Na verdade, você... Não precisa disso, né? É bem provável que rola isso daí, sabe? Bem provável mesmo. Mas faz parte, né? Vamo entrar aqui. É o Grind. Opa, entrei a um canto. Um... Engage em from Weird. Um... Light em um! Light em um. Mineração. Aumenta 2% de dano de armas de punho. Legal. Vermezinho. Não. Tô pegando pra levar de gra... pra vender pra sua amiga lá da... Oh, maçã real! Ah, não. Tomate. Tomate de verdade. O cara que pega todas as porcarias possíveis, meu. Deixa eu falar... Carry do Cosmo, já lia-se. Parece que os caras foram mortos aqui pesados, viu, velho? A vendedora de orquídeas. Se a Sarah esperar, eu chego aí pra matar esses caras. Mas ela não espera. Olha o de cobra. Olha, cara. Não dá pra abrir aqui, ó. Ih, eu não tenho digreque nessa banca. E nem posso usar. Vou pegar pra passar da missão. Vai comendo que aqui tá forte. DigiHack! Peguei um, hein. Vou pegar mais. Que pacete... Culeragem. Orion. Tá, o que será que tem nessa mina? Descobri que eu já quero voltar, hein. Não, hein? Não. Já, já, já. Certo. Certo. Não, não. Certo. Não destrava-se! Não for nada! Nada! O cara não morre. Isso de lesão. Não tem nada... Eu tenho que chegar. Não. 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 Seu caras de carro já era, vei. A tá todo mundo da companhia de mineração. Mais um dj-reck, bom demais. Eu vou acabar com você. É impressionante como sempre tem um cara que é fortão, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado! Sem vida! Tá ligado! Tá valendo a pena esse loot aqui! Tá valendo a pena! Já peguei 4 de hack! Show de bola! O que foi que ela falou que a gente tem que investigar? Não sei o que! Não sei o que lá! Olha lá mano! Os caras tudo mortos aqui! Tem alguma coisa aqui brother! De verdade! Por que que os caras mataram todo mundo aqui? Que estranho né? Deixa eu só ver esse maluco aqui que eu matei e pegar aqui a... O cara aqui tinha coisa hein! O cara level alto aí! Eu tô pesado velho! Tô pesado mas não tô nem aí! Dois trajes espaciais! Não era pra eu ter usado o de hack! Não era velho! Ah! Acho que ele não usou! Show! Mas eu poderia usar aqui mesmo! Já que eu tô com 4! Deu uma salvada antes! Óbvio! Complicado! Sabe que eu podia botar um ponto em físico! Essas paradas pra aumentar o peso né velho! Não tô aguentando mais hein! Fitness! 10% de oxigênio eu quero... Eu quero carga! Não tem não? Levantamento de peso! 10kg na capacidade de carga! Eu vou botar! Tá! Tá aqui o cara! Mandou aqui uma alta paradas aqui! Será que a gente desce primeiro ou depois... Ou entra ali primeiro? Tô... Tô pensando aqui! Eu vou descer mano! Tô bem curioso ali! Pra saber o que é que tem ali embaixo! Deixa eu também ver! Olha só isso daqui velho! O que é que tem aqui? Ah! Não tem nada aqui! É só isso mesmo! É só sangue e treta! E tem um... Crânio aqui bizarro! Pilha de criaturas! Por que você está tentando carregar todo esse buraco? Tem coisa aqui embaixo hein! Não fecharam o buraco hein! Caraca! Que bizarro! Que bizarro isso daqui! Tá! Deixa eu ver se eu jogo alguma coisa fora aqui! Itens novos! Não! Vou botar tudo! Ah! Eu boto peso né! O que está pesando mais é esse traje aqui ó! Que eu não vou nem usar! Mas ele é caro! Eu acho! Valor 10 mil! É! Ó! Esse daqui é até bom hein! Se bem que o meu tem que uma defesa térmica boa! Mas esse daqui tem mais defesa! Ah! Mas é só uma a mais! Mas tem defesa energética! Tem muita defesa esse daqui ó! Vou usar esse! E esse meu aqui que é vagabundo! Não! Ele vai 6 mil! Orion! Porra! Boa essa daqui viu! Essa mochila aqui! Toleragem né! Vou jogar fora! Tô pesando! Modificar turbilhão! Tô afim de jogar essas armas! Eu tô afim de jogar essas armas! Tudo fora essas armas que eu não tô mais usando muito assim! Usar uma fuleiragem! Tá tudo pesado ali ó! Um 3-5! Vou jogar esse traje hein! Vou jogar! Joguei! Fica tudo aí essas porcaria e vamos embora! Agora vamos tentar entrar naquela salinha né! Esse cantinho aqui ó! Secretinho! Cantinho secretinho! Vocês viram aí? Roupa de exploração de colonizador! Roupa de exploração de colonizador! Isso! Doideira isso aqui viu! Soldador de aço! Exato viu! Massa! Mas não vou pegar não porque eu tô sem peso né! Tô atolado aqui! Oh! Digi-hackzinho cara! Que bom! Mais um! Quantos digi-recks eu tenho agora? Depois de toda essa... Essa... Loucura atrás de digi-recks! Recursos daqui! Não é recurso! É MISC! Tem uns 5 velho! Impossível velho! Tem que sair mosca! Deixa eu ver aqui essa porta! Eu vou salvar aqui só pra evitar né! Iniciar! Inserir chave! Já começou certo em! Show. If you're searching, then make it quick. Got it, eh? Oh, man, you piss me off! I think he died. Caraca, that's big, man. Grandão. Hmm. Now we'll have to get this. I think if a person has a hack like this, she can open it. Ah, I understand. I think he's talking when he's going to put it. And trolled, right? I'm fucking with this. I don't have to know if it's just one. One. I'm going to go. Yes. I'm going to get another one here. The other one's hidden. I'm going to go. That's... ... ... ... ... ... ... Tem coisa aqui, viu, irmão. Coisa mesmo. E acho que tá no G-Rex que eu peguei, né? E essa parada aqui, bizarra, que pode ser melhor que a minha. Pode ser melhor que a minha, não sei se é. G-Rex, graças a Deus. G-Rex. Tem fim não esse aqui? E tem umas raízes aqui, que bizarro. G-Rex. 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 Legenda Adriana Zanotto